Música Então efetivamente nós temos uma oportunidade com a Conferência das Partes agora em Glasgow de atender a esse chamado A Ação, que é colocado muito claramente no relatório do IPCC. Música Nós já passamos da etapa onde ações individuais pudessem ter algum impacto significativo a nível global. Nós estamos num estágio de uma emergência climática tão séria que somente políticas públicas fortes e imediatas implementadas de maneira coerente pode ajudar o planeta a sair desta situação. Essa ação, ela envolve eixos importantes, uma transformação da economia, sobretudo a nossa matriz energética. Ela envolve trabalhar as ações de mitigação, que sejam reduzir as emissões e aumentar o sequestro de carbono. E ao mesmo tempo, considerando que esses impactos vão se propagar nas próximas décadas, nós temos que olhar também a questão da adaptação. Primeiro, a primeira é descarbonizar a geração de eletricidade, basicamente fechando as usinas termoelétricas que hoje ainda rodam a petróleo, carvão ou gás natural, por energia solar ou energia eólica, que hoje tem preços muito competitivos com a geração da queima de combustíveis fósseis. Então, as cidades, elas vão ser também uma parte importante para olhar essas soluções. Por quê? Porque uma vez que você constrói uma cidade, vamos pensar na nossa maior cidade, São Paulo, não é uma mudança instantânea. Você mudar uma infraestrutura que foi colocada para durar décadas. Então, é muito importante para ver como é que a gente reformula o que já está construído e, ao mesmo tempo, estabelece novos padrões de ocupação do espaço urbano. Outras medidas, por exemplo, do ponto de vista de municípios com transporte sustentável. Nós precisamos deixar de queimar combustíveis fósseis para automóveis e ônibus com eletrificação rápida da frota automotiva na América Latina. Então, são medidas simples, efetivas e que são necessárias e serem implementadas no curto prazo. E aí é muito importante considerar a questão da equidade, porque grupos sociais, países, vão ser mais vulneráveis que outros. E da COP26, esperamos duas coisas principais. O primeiro é o estabelecimento de um fundo financeiro de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para auxiliar os países em desenvolvimento a implementar políticas de redução de emissões e implementar programas sérios de adaptação às mudanças climáticas. E a segunda questão é fazer com que as reduções necessárias para mitigar a emissão de gás de efeito estufa se transformem em obrigações dos países. Então, nós precisamos de políticas públicas fortes, nós precisamos de um sistema de governança global que leva em conta as necessidades da população e não as necessidades do lucro financeiro de alguns poucos conglomerados industriais. Os governantes precisam de fazer o plano de net zero an integral parto de seus compromissos de Paris. Eles precisam de financiar e suportar os países desenvolvidos para adaptar à mudança climática, como prometido na Paris. Eles precisam de-carbonizar mais rápido. Eles precisam de-carbonizar mais rápido. Eles precisam de-carbonizar naturales que derramar de carbono, cut-se de methano e outros gás de gás de gás rápido. E todos os negócios, todos os investidores e todos os cidadãos precisam de fazer seu papel. E aí E aí E aí E aí